Gente, eu sempre prego pra vocês que a gente tem que tá animados, né, tem que tá feliz, né, e tudo mais, etc, etc e tal. Mas hoje é uma segunda-feira que eu tô morrendo de sono. Pessoal, hoje eu tô com sono e a missão de vocês é a seguinte. Coloquem nos comentários mensagens de apoio pro meu sono e ir embora. Ah, já foi embora, já, já foi embora. Mentira, gente, não foi embora não, eu tô com sono ainda. Mas não é porque eu tô com sono que eu vou deixar de ser uma pessoa feliz, né, que a gente pode ser uma pessoa feliz mesmo estando com sono também, né. Agora me digam vocês, como vocês começaram a segunda-feira hoje? Já começaram animados, com sono, cansado, triste? Como é que começaram? Eu quero saber aí, me fala aí nos comentários. Eu comecei já acordando tarde, estando com sono, inclusive tô de pijama até agora. Eu vou entrar no Roblox de pijama mesmo e cansada mesmo, mas eu vou barbarizar aqui, como sempre. Porque não é o cansaço que vai me derrubar, né, não? Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, você já sabe, né, para um pouquinho aí e deixa o like no vídeo, porque você sabe que isso me ajuda muito. Me segue no Instagram. E se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite. Hoje é segunda-feira e é dia de observar os moradores de Brookhaven. Então vamos ver o que tá acontecendo nessa cidade maravilhosa que eu tanto amo. Nesse RP, nesse roleplay, nessa cidade, nessa vida virtual, nessa vida de personagem que eu vivo. Porque aqui eu sou um personagem, aqui eu posso ser quem eu quiser ser. Então vamos pra Brookhaven. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Ô tubarão, te amo, falcão, te amo. Ah, depois dessa dança aqui não tem nem como ficar mais animais. Vamos ver aqui, vamos ver o que tá acontecendo aqui, Brookhaven. Olha o tiroteio acontecendo ali. Mais conhecido como cara sem cara. Cara sem cara? Mano, ele não tem rosto. Que viagem é essa? O que é isso aqui, gente? O que tá acontecendo aqui em Brookhaven? Tem uma mindinga morando aqui na rua. Por favor, me ajude. Esse que tem um ET no meio da cidade. Uma louca atirando pra tudo que é lado. Tem uma galerinha meio estranha aqui hoje. Ela é mais ou menos assim como eu. Características. O que tá acontecendo aqui, gente? Alguma coisa, ó. Eu acho que esse cara aqui é um detetive. O que é isso, gente? Tão oferecendo comida pra quem aí? Deixa eu pegar uma aqui, obrigada. Meio gordinha, tem humor podre. E conhece o Windali e o Lorax. O que é isso, gente? Tão falando mal de quem aqui? Mas ela é legal. Ah, então ele critica ela pra no final chamar a menina de legal. É, né, Bonnie? Mais conhecido como cara sem cara. Vamos andar aqui pro Brooklyn pra ver o que mais tá acontecendo. Porque hoje eu já vi que a cidade tá uma catástrofe. Oi, gente. O que que tá acontecendo pro Brooklyn, Raven? Tipo assim... É pra todo mundo se fantasiar de Halloween? Porque eu tô vendo, tipo, que tem umas skins... Eita, a menina tá de policial também. Olha. Que isso? Vai me obrigar a trabalhar agora? É só porque é policial? Isso aí, gente, que dá. Ela é policial e me sequestra? Tá bom, então, né? Tá bom. Tudo bem. Será que você quer me sequestrar e me servir? Tudo bem, então. Me serve. Ah, agora eu entendi tudo. A gente é policial, então a gente tá em serviço. A gente tá enrolando na casa, assistindo TV e comendo rosquinha. E enquanto era pra gente estar no nosso trabalho. É, basicamente é isso que aconteceu. Gente, ela me trancou na casa dela. Calma aí. Você quer ver ela me soltar rapidinho da casa dela? Agora ela me solta da casa dela. Oi, amiga. Ela tá me tratando que nem um boneco mesmo, é? Eu ainda sou obrigada a dormir. Do nada me pega na rua. Me dá comida, casa. Roupa lavada, me coloca pra dormir. Ou eu virei filha dela e não sei. Ou eu virei um boneco dela e também não sei. Ainda fechou a cortina. Tô ficando com medo. Eu tô ficando com... Eu tô ficando com medo, gente. Ela acende a luz do meu quarto e vem dormir. Dormi com você, então. Já que é pra adotar alguém aí, então... Dormi com você aqui. Acho que eu virei um bicho de estimação dela e não sei. Quer dizer, eu tô sabendo. Tô sabendo. Será que se eu ligar a luz do quarto ela vai ficar chateada? Vamos lá. Tô com fome. Ela trouxe minha comida e abriu a cortina ainda. Ela é uma pessoa de poucas palavras, mas ela é gente boa, gente. Eu entendo ela, entendeu? A gente se conecta, a gente se entende há muito tempo já, eu e ela. O que é isso? Um hotel? Hotel dos Crias. Só entra a Mandrake. Ok, gente. Como eu sou a Mandrake, eu posso estar entrando, né? Porque eu sou a Mandrake. Olha aí, eu, Mandrake. Que isso, rapaz? Eu tava brincando, rapaz. Eu tava brincando, rapaz. Eu tava brincando, rapaz. Que agressividade. Gente, agressividade. Só queria um quarto. Sala Esmeralda aqui, ó. Só queria ter isso aqui, gente. Esse aqui é o que eu mereço. Poxa. Eu, hein. Olha, gente, que hotel bonito. Hotel dos Crias RJ, é? Peraí, então, que eu vou consertar isso aqui. Esses Crias são da Shopee. Bem conturbado hoje estava aqui Brookhaven, né? Como sempre. Acho que a gente já tá acostumado já. Gente, é... Cada dia que passa, eu vejo que tem algo novo e diferente a ser descoberto aqui em Brookhaven. Tipo assim, gente, eu sempre acho que uma hora vai acabar, né? Essas loucuras, sei lá. Que uma hora vai passar. Mas, gente, todo dia. Vocês estão acompanhando. Vocês acompanham comigo. Todo dia tem algo novo. Todo dia tem algo novo aqui. Algo diferente. Alguma loucura. Alguém... Tem doido pra tudo, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão. Até amanhã, que é terça-feira. E tem mais vídeo novo aqui no canal. Hoje só é a segunda. Tá começando a semana, então ainda tem bastante vídeo pra vocês acompanharem por aqui. E até amanhã.